Deus abençoe os irmãos, quero reforçar o pedido do irmão que tu é a respeito do evangelismo porque eu creio que como nós temos uma guerra, uma batalha, nós temos tudo no mesmo barco e se alguém está lá na frente, batalhando, é preciso, o profeta diz que nós dependemos um dos outros às vezes a nossa vitória lá não é por nós, é porque alguém está orando por nós então eu tenho me colocado juntamente com o Josué, falei com o pastor José eu disse para ele que eu já estou com a idade avançada quando eu tinha vontade, pensava que eu ia fazer alguma coisa, não pude fazer nada mas agora eu estou com 65 anos, parece que agora já sente que Deus está me usando então que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um como os irmãos estavam falando, nós tivemos muitas batalhas neste ano muitas dificuldades, eu mesmo financeiramente eu tive batalhas terríveis neste ano mas não conseguia vencer todas as batalhas mas eu creio que neste ano que vem, se Deus quiser eu vou vencer todas as batalhas que ficou para trás, eu vou conseguir vencer porque eu quero dizer uma coisa, eu quero confessar para os irmãos aqui que a minha mãe tem aniversário no último dia do ano, hoje saí de lá, de meio dia lá do aniversário, deu lá, estava uma festa lá podia ter ficado uma semana lá e não ia faltar comida lá, sobrou o irmão Laerte sabe lá como é que funciona a coisa lá mas eu prometi para Deus que eu não ia fazer mais isso aí de ficar para lá no ano passado, mas terminou o almoço e a gente ficou por lá e pusemos por lá para vir no outro dia e passemos muito trabalho e eu para mim, eu quero dizer que eu creio que este ano se alguma coisa negativa deu foi por causa disso aí porque sempre, desde que eu vim embora para cá eu nunca falei em uma vigília aqui o pastor Luiz fazia as vigílias aqui com os irmãos aqui a gente sempre estava junto aqui e ele sempre dizia, vamos começar com o pé direito o mundo está aí fora, fazendo beberagem, dando tiro e coisarada a gente começar, começar na casa de Deus começar com oração, ouvindo a mensagem eu creio que nós temos muito mais força para a gente ser naquele dia porque diante de Deus eu creio que é uma coisa coisa muito, muito agradável isso aí então que Deus ajude, que Deus abençoe eu creio que na raiz você não precisa nós falar mais do que já falaram e todo mundo sabe que foi uma grande vitória então eu estava lendo aqui uma coisa da mensagem aqui sobre a fé, essa mensagem perseverando então aquela, a escritura que o profeta usou nessa mensagem aqui daquela mulher de Serofenício lá ela nem era do povo de Deus lá e houve tantos empecilhos, tantas coisas ali mas o profeta disse que nada impediu a fé dela a fé dela foi além de qualquer coisa então, e o profeta diz aqui também que há todas as coisas a armadura de Deus é tudo sobrenatural então eu não posso mostrar para ninguém eu sei que eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho bondade, eu tenho temperamento não posso mostrar mas é sobrenatural a pessoa tem aquilo ali e às vezes não pode mostrar mas ele e Deus trabalha através daquilo ali e acontece grandes coisas eu ficava maravilhado de ver a fé dos irmãos quando eles vinham de lá do hospital eles diziam olha, a irmã Raíssa está pouca esperança mas eles nunca deixaram de chegar aqui e falar alguma coisa positiva e então daí animava nós também para orar e para continuar essa batalha então, juntos nós podemos vencer eu vou deixar para alguém mais cantar porque eu não escolhi um hino eu quero ficar com essas palavras aqui no nome do Senhor Jesus Cristo e dizer para os irmãos que Deus abençoe a cada um Deus ajude e dê muita força que uma das coisas que eu vi quando deu aquela ressurreição lá do tabernáculo Brana agora há pouco dia o irmão José nem me falou nem me falou naquele testemunho que foi a mão do irmão José que levantou aquele morto ali foi a união dos irmãos então, se nós estiver lutando unido não tem demônio que vai ficar diante de nós não tem doença não tem nada nada que vai parar diante de nós se nós estiver unidos agora se nós ficar o profeta disse que se nós começar a guerrear entre nós o diabo fica lá ninguém está apontando a arma para ele fica um irmão apontando a arma para outro e o diabo fica livre lá então, nós temos que estar unidos ainda que nós temos alguma dificuldade com o nosso irmão mas temos que ficar unidos para poder vencer o nosso inimigo porque o diabo quer ver nós no inferno mas Deus não quer Deus quer que nós vença as batalhas seja um povo unido eu pude ver aquilo ali e depois para confirmar aquilo que eu vi naquele testemunho lá o pastor José falou aqui falou aqui na pregação eu creio que eu tenho até gravado a mensagem lá ele falou exatamente ele disse que essa igreja vai chegar no poder assim que uma pessoa vai entrar dentro dela já sem fazer oração sem nada a pessoa vai ser curada vai ser transformada grandes coisas estão para acontecer e nós sabemos das promessas que Deus deu para nós através do nosso mensageiro então eu estou esperando aquela hora chegar daquela terceira puxada que o profeta falou ali que apenas Deus deu deu uma pequena um começozinho ali e quando isso estiver em plenitude então vai acontecer muitas coisas nós vamos ter muitas surpresas então vale a pena nós ficar unidos lutando juntos se alguém não quiser ficar unido ou quiser se separar não é culpa nossa mas as nossas forças nossas intenções tem que ser para continuarmos unidos não deixar nenhuma brechinha para o inimigo Deus abençoe eu passei do horário aqui mas o irmão desculpa eu tenho medo de falar mas eu falo demais mas eu não quis falar ele achou melhor quando eu tivesse feito ele sabia que você ia falar então tá obrigado Deus abençoe Deus abençoe os irmãos estão contente com o culto vamos ficar um pouco mais contente os irmãos querem ver um grande testemunho aqui na frente nessa noite a resposta das nossas orações o que nós pedíamos nas orações irmãos vocês lembram? amém glória a Deus aleluia então vamos chamar essa guerreira aqui para nós e ela então vem vem nossa guerreira vamos mostrar ela para a igreja agora ela queria muito vir cantar irmãos nos primeiros dias que ela estava lá quase inconsciente ela queria vir para o culto daí a gente tinha que estar falando para ela que ainda ela tinha uma longa etapa lá dentro ela queria vir nos cultos de criança que a mamãe fazia a gente ouvia tudo isso e isso cortava o nosso coração mas está aí a grande vitória vou chamar o Josiel aqui para ele ajudar nesse grande testemunho para ele ajudar depois que ela cantar tu dá um testemunho vamos deixar ela sentadinha depois aqui na frente enquanto tu dá o testemunho amém o que se perde pelo ar É folha e pó, o que não serve pra usar Bateia só, você não vive só Você é louco, o que falou Quem já nasceu tem que entender Quem já venceu, teve o direito de crescer Aconteceu, isso eu já sei de qual Você é paz, o que falou Você precisa acreditar Que ele é filho, é herdejo E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso, está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos, encostado Eu preciso insistir E o goleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida, descobri o amor E o que você me mandou Mas não fez sobre o igual Você é... Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Com o coração de Deus Você é alguém Você é... Que é especial Quem te deu a vida, descobri o amor Mas não fez outro igual Você é... Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Com o coração de Deus Com o coração de Deus Amém